O Ministério Público do Pernambuco deve estar com muito tempo vago. E eu estou dizendo isso porque o MP daquele estado instaurou um procedimento para fiscalizar os chamados intervalos bíblicos nas escolas públicas. Esses intervalos bíblicos são organizados pelos próprios alunos e acontecem na hora do recreio. Entendeu? Os alunos se reúnem por conta própria durante o recreio para falar sobre a Bíblia e o MP está atrás disso. Vale destacar que o MP foi provocado pelo Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Pernambuco. As escolas no Brasil se tornaram um local de baderna, violência, agressão a professores e total falta de educação. Mas isso não incomoda ninguém. O que incomoda mesmo são os intervalos bíblicos. E aqui eu tenho uma obrigação de dizer também que todo mundo sabe que os sindicatos, em sua maioria, são dominados pela esquerda. Logo, já se pode dizer que a esquerda é contra os estudos bíblicos que estão acontecendo dentro das escolas do Pernambuco. O Estado laico é imparcial diante das crenças religiosas. Isso quer dizer que o Estado não pode impor religião, mas também não pode proibir. Então não tem nada de legal ou anormal em alunos cristãos se reunirem para estudar a Bíblia. Eu me pergunto agora se fosse alunos se reunindo durante o recreio para falar do candomblé ou da Ubanda ou de qualquer outro segmento religioso. E se o sindicato reclamasse, na mesma hora diriam que era perseguição religiosa. Mas, por outro lado, o sindicato pode provocar o Ministério Público para abrir um procedimento para saber por que os alunos estão estudando a Bíblia. Entendeu? É dois pesos e duas medidas sempre quando o assunto se trata de perseguição aos cristãos. Se fosse você, eu compartilhava esse vídeo. Todo mundo precisa saber disso. E, óbvio, me segue aqui no perfil.